Começou hoje o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda. Este ano a Receita Federal espera receber 28 milhões e meio de declarações até 29 de abril. Até o final da tarde de hoje já foram enviadas mais de 246 mil declarações. Documentos em mãos e disposição para preencher os formulários do Imposto de Renda. Com contra-cheques, recibos e notas separados ao longo dos últimos meses, a professora Maria das Dores já está com tudo pronto. Nos últimos anos eu venho procurando me organizar para fazer logo no primeiro dia minha declaração. Segundo a Receita Federal, 28 milhões e 500 mil contribuintes, como a Maria das Dores, devem entregar a declaração do Imposto de Renda à pessoa física dentro do prazo, que começou hoje e vai até o dia 29 de abril. Estão obrigados a entregar a declaração do Imposto de Renda à pessoa física quem teve, no ano passado, rendimentos tributáveis acima de R$ 28.123,91, ou rendimentos isentos e não tributáveis, ou tributáveis apenas na fonte, como pensão e aposentadoria, doações e heranças, acima de R$ 40 mil, assim como quem teve receita de atividade rural a partir de R$ 140 mil, R$ 619,55. O contribuinte que obteve ganhos de capital, operou na Bolsa de Valores, passou a condição de residente do Brasil ou tem bens acima de R$ 300 mil, também deve declarar. Ele pode encaminhar a declaração baixando o programa da Receita Federal, enviando pela internet, também baixa o programa de transmissão, que é o Receita Net, envia. Ele tem outras formas, que é a declaração online, na página da Receita, para essa declaração ele precisa ter certificado digital. Ainda pode enviar por smartphones e tablets. Na hora do preenchimento, o contribuinte pode escolher a declaração completa e descrever as deduções, como despesas médicas ou com educação, ou ainda optar pelo desconto simplificado, que substitui as deduções legais, com limite de R$ 16.754,34. E é importante ficar atento. O supervisor do Imposto de Renda explica que este ano a declaração tem novidades. Quem estiver dependente, acima de 14 anos, terá necessariamente que informar o número do CPF. Uma outra mudança também está relacionada com os profissionais da área de saúde e advogados. Esses, nesta declaração, terão que informar o CPF de todos os pacientes ou clientes dos quais ele recebeu o rendimento. Para a Maria das Dores, lá do começo da reportagem, fazer tudo mais cedo tem as suas vantagens. Dá uma tranquilidade, né? Você de dever cumprido. E depois, é importante também a gente receber, ter a possibilidade de receber a restituição logo nos primeiros lotes. É importante também.